E a convidada da vez para o nosso quadro da TVP11, o bate-bola da TVP11, é a deputada federal Celina Leão. E pelo que eu andei pesquisando sobre a sua história, esse sobrenome condiz muito com a sua pessoa, né deputada? É verdade, Mário. Eu acho que o leão demonstra força, coragem, é um animal que realmente inspira o nosso trabalho. Mas eu tenho muito orgulho também de um sobrenome. Sou de uma família de mulheres fortes, né? Eu peguei muitas das características da minha mãe, da minha avó, então eu acho que trazer um pouco dessa força da mulher para a política é muito importante. Bom, conta um pouquinho para a gente dessa história, você como mulher. Como que você ingressou na carreira política? Como que você, mulher, se vê hoje na política? Olha, eu acho que muito da convivência com a minha mãe. Minha mãe foi uma mulher que lutou muito pelos direitos das mulheres na política, no Estado de Goiás. Foi militante junto com a Maria da Penha, na Lei da Maria da Penha. Então minha mãe tem uma história de luta com mulheres e eu sempre participava com ela, gostava. Você também foi deputada distrital. Como que foi essa experiência? Tem vários projetos seus que foram... São leis, né? São leis, né? Muito pouquinho pra gente. É, eu acho que a nossa passagem pela Câmara foi uma passagem muito importante. Eu tenho muitas leis. Eu tenho leis como a lei do parcelamento das multas, que não era possível no Distrito Federal. Já beneficiou mais de 300 mil pessoas aqui. E eu acho que muitas das nossas legislações beneficiam o dia a dia do cidadão. Muitas pessoas nem sabem que a legislação é da deputada Celina Leal. Mas assim, eu acho que você não tem que fazer somente pra que as pessoas reconheçam. Você tem que fazer pra você ter uma sociedade melhor. Bastante trabalho, né? Várias áreas, né? Várias áreas. O governo Bolsonaro, na sua opinião, tem jeito? Eu acho que tem o governo Bolsonaro. Você acredita? Eu acredito que sim, que tenha jeito, entendeu? Acho que muitas das crises são provocadas por eles de forma desnecessária, porque as grandes pautas têm sido aprovadas aqui nesse parlamento. Mas acho que isso vai ser amadurecimento das pessoas que não tiveram no Executivo. Vão entender isso de uma forma mais clara. Mas acho que tem o nosso apoio. Mas aquilo que for bom no Brasil, a gente vai estar sempre junto. Uma das suas principais bandeiras é a questão da violência contra a mulher. Várias campanhas são feitas e a gente percebe que os números não param de crescer. O que você acha que precisa ser mais feito, ainda feito pra esses números diminuírem, pra essa questão? Quando você vê os índices de feminicídio e a gente percebe que um aumento, é porque nós conseguimos ter uma lei específica sobre isso. Esses crimes eram subnotificados, então ninguém sabia se essa mulher tinha morrido pelo fato de ser mulher ou se era um homicídio normal, né? Quando nós quantificamos e qualificamos esse crime como feminicídio, isso trouxe um alarme pra nossa sociedade. Eu acredito que essa luta é constante e ela passa pela educação. Deputado, conta um pouquinho pra gente quem é Celina Leão, né? Esposa, mãe, deixando aqui a questão política, a foda bonitona, esportista, fala pra gente. Não, assim, Celina Leão, eu sou quem convive comigo todos os dias, né? Sabe, eu sou brincalhona, eu gosto de brincar, né? Sempre faço piada de tudo, até das coisas que dão erradas na nossa vida. E eu vejo a vida assim, né? Com um olhar positivo. Eu acredito sempre nas coisas, eu tenho uma determinação forte, né? De achar que aquilo que ninguém deu conta de fazer, eu vou dar conta de fazer. Sou brincalhona, eu gosto de esporte, acho que o esporte, ele é o tipo de vício positivo, né? Sei que a gente pode falar que tem vício positivo, mas assim, o esporte é um hábito positivo. O futebol é a sua paixão, né? É, o futebol é a paixão. Bom, agora a gente vai começar o nosso verdadeiro bate-vó, tá? Meu Deus! É rapidinho, tá? A gente não dá muito mole, não. Não, vamos lá. Não dá tempo também, não. Não, vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, então. Eu ainda sou... Nossa, sonhadora. Eu ainda vou... Realizar muitos sonhos, né? Eu quero... Ver um país melhor. Já comentei uma gafe daquelas que a gente nunca esquece, tipo, carão? Várias, até hoje, toda semana. Eu sou muito estraída de alguma coisa. Você lembra de exemplo assim, nos últimos dias? Ai, ai. Você é pra contar aqui pra gente? Não, eu já cheguei na casa de uma eleitora, que ela me chamou pra dentro e falou um nome, uma pessoa chamou um nome, né? Eu falei, Joelma, entra. Aí eu entrei e falei, é o nome da dona da casa de Joelma. Quando eu comecei a reunião, eu quero agradecer a Joelma. Ela, não, a Joelma não é a cachorra. Então, assim... É porque ela tava botando a cachorrinha pra dentro também, entendeu? Então, assim, é essa distração, às vezes, né? Que a gente tem no dia a dia, de campanha e tal. Então, mas acontece muito. Muita coisa na cabeça. Muita coisa. Sua infância, como foi? Ah, eu fui cercada de muito carinho. Minha mãe é muito sonhadora, minha avó também, com muitos beijos, muitos abraços, muitos doces, muitos primos. Muita alegria, muita alegria. Eu tive uma infância muito feliz. O Distrito Federal... O Distrito Federal... O melhor estado pra se viver do Brasil, né? Eu tenho que realmente valorizar o Distrito Federal, um estado que me acolheu. Apaixonante, BF. Bruno e Pedro. Ai, são uma das minhas paixões, né? A Bruna e o Pedro, é a razão da minha vida. Não dá nem pra falar, né? É muito amor. Fé. Tudo na vida, né? É a razão da gente conseguir levantar cedo e acreditar que vai dar certo. Seria na Leão daqui 10 anos? Só Deus sabe. Ser deputada é? Abrir mão de muita coisa, da sua vida pessoal, botar a sua vida à disposição das pessoas. Sua maior vaidade? Eu acho que o cabelo, né? O cabelo é maior, né? Então, às vezes, assim, a gente acorda com o cabelo mais bagunçado, assim. Aquilo que fica mais flagrante, né? Um livro. Metanoia, passou a J.B. Um belo livro. Um ídolo. Jesus Cristo, né? Esporte. Tudo, né? Um perfume. Nossa, perfume, meu Deus. Não é porque eu tô sempre trocando de perfume, porque eu enjoo de perfume, sabe? O último que eu comprei. São vários. São vários, eu não sei nem o nome. Um sonho. Viver num país onde a mulher não morra pelo simples fato de ser mulher. Agora, pra finalizar nosso quadro, complete a frase. Eu quero um Brasil cada vez mais progressista. Porque eu acredito que pode haver um país que tem equidade, que tem justiça social, tem amor aonde que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Esse é um país progressista. Pronto. Obrigada. Fácil, né? Fácil, né? Eles nem deixaram eu ler essas perguntas antes. Não tem nada de fácil. Ó, eu quero agradecer mais uma vez por ter receito o convite, por ter recebido a equipe da TPP11. Obrigada, obrigada. Muito obrigada pela disponibilidade. Obrigada, obrigada. Valeu, gente. E você que tá acompanhando mais este bate-vola, fique de olho aqui no canal da TPP11, que em breve teremos mais materiais pra vocês.